Oi meninas, tudo bem? Eu aqui com mais um vídeo agora de tag. Eu fui tagueada pela Renata, que mora lá no Japão. Ela me tagueou cinco coisas que você não vive sem. Eu vou estar falando pra ela dessa tag e vou estar tagueando cinco meninas, tá? No finalzinho do vídeo, eu falo pra vocês quem são as cinco meninas e vou colocar no link aqui embaixo, tá? O canal dessas meninas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, que eu não vivo sem. Ah, minha Coca-Cola, eu não vivo sem. Vocês devem pensar que eu sou louca, né? Mas eu sou louca pela Coca-Cola. Gente, ó, eu amo Coca-Cola, eu não vivo sem. Não vivo sem Coca-Cola. Não, não, não. Só tomo Coca. Tomo, é outro refrigerante, mas eu prefiro a Coca. Quem é que não gosta de uma Coquinha, né? Segunda coisa que eu não vivo sem. Meu pão. Vocês devem pensar que eu sou louca, né? Gulosa, né? Mas eu não vivo sem pão, gente. Nossa, de manhã eu como um pãozinho. Quando eu chego no meu trabalho, eu como um pãozinho. Passo uma manteiguinha, um presunto, um queijinho. Ó, como. Uma delícia, hein? Terceira coisa que eu não vivo sem. Que nem a Rê, eu também sou viciada num cafezinho. Esse aqui é nesse café. Eu gosto do tradicional mesmo, mas não tinha... Como não tinha o tradicional, então eu peguei esse aqui, ó. Gosto de tomar... A Renata, ela... Toma toda hora o café. Eu não, eu só tomo de manhã na hora que eu acordo pra ir trabalhar. Aliás, quando eu chego no meu trabalho, eu tomo lá. Que eles dão o café da manhã pra gente. Então, eu tomo de manhã. E quando eu chego do meu trabalho, quando eu tô afim, ou eu tomo um cafezinho com leite, ou então eu vou na Coca. Aí eu fico uma das duas, né? Mas se eu não tomar esse bendito aqui, vem uma bruta de uma enxaqueca que só me falta... Só falta me matar. Então, não pode faltar. Quarta. Não, não vivo sem. Gente, eu não vivo sem. Ó. Minha maleta de maquilagem. Eu vou abrir só um pouquinho pra vocês verem. Minhas make. Eu acho que não vai dar pra ver muito, ó. Aqui, tem mais aqui dentro, tá? Mostrando os estojinhos pra vocês. Da Avon. Avon, 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 ó. Avon. Deixa eu pegar aqui, opa. Eu não vivo sem, gente. Minhas maquiagens. Ó. Tudo refil do Boticário. Porque maquilagem do Boticário é um absurdo, né? Então, ó. Então, a gente refluxa mais em conta. Então, eu não vivo sem minhas make. Não vivo. Tá? E a quinta coisa é... Não vivo sem novela. Eu não podia arrancar a televisão pra trazer aqui no quarto, né? Mas eu não vivo sem novela, gente. Eu amo novela, aliás. Amo televisão. Eu acho que a maioria das mulheres gosta de televisão, de novela, né? Quem que não gosta? Mas eu não vivo sem televisão. Essas foram as cinco coisas que eu não vivo sem, tá? E agora eu vou taguear cinco meninas. Fique de olho no vídeo, porque pode ser você uma dessas cinco meninas, tá? Vamos lá. Eu vou taguear a Thaís. O canal dela é Thaís Ta1. Me corrija, tá? Se tiver certo. Me responda as cinco coisas que você não me senta, tá? Eu quero ver, hein, Thaís. Eu vou taguear a Andresa, do canal SimEuPosso2011. Viu, Andresa? Ela mora na minha cidade. Na minha cidade, não. Ela mora em Campinas, a cidade onde eu moro. Ela é de Campinas. E eu quero que você responda essa tag, tá, Andresa? A terceira menina é Adriana. O canal dela é Dricas Bezerra. Adri, responde essa tag pra mim, tá bom? Beijo. A quarta é a Cláudia. O canal dela é Cláudia Chotes. Eu acho que é isso. Me corrija, Claudinha, se eu tiver errada. Chotes. Responde essa tag. Cinco coisas que você não vive. Não, cinco coisas que você não vive sem. Isso. E a quinta é a Rashmi. Hum, Rashmi, te peguei. É... O canal dela... Ai, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. O canal dela é... Eu não vou... Me... Como é que você diz? Não vou me permitir a falar. Mas é a Rashmi. Eu vou estar colocando o link delas todas aqui embaixo, tá? As cinco meninas que eu estou tagueando, tá bom? E eu quero ver, tá bom? Re, obrigada. Amei essa tag. E... Logo, logo eu vou estar fazendo uma também. Vou estar respondendo alguma coisa sobre mim. E vou estar tagueando você também, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, meninas. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.